A operação foi desencadeada logo cedo aqui em Poços de Caldas. Há suspeita de que duas empresas, com filiais também em Betim e Rio Claro, interior de São Paulo, que tem como sócios proprietários, membros de uma mesma família, amavam um esquema para simular operações comerciais entre cada CNPJ para enganar a fiscalização. Em Poços, as empresas comercial cirúrgica Rio Clarense Limitada, que estaria na verdade desativada, e a Solumed, distribuidora de medicamentos e produtos para a saúde, que fica na Zona Oeste da cidade, foram alvos da ação. Nesse período, a fiscalização apreendeu documentos, além de realizar a cópia de HDs e banco de dados da empresa que serão periciados. Segundo nota emitida pelo Ministério Público de Minas Gerais, entre as irregularidades já constatadas estão divergência de dados constantes de DANFs, o documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, uso de notas paralelas e o aproveitamento de mesmos documentos fiscais para acobertar diversas saídas de mercadorias, além também do enquadramento tributário indevido de empresas, como distribuidoras hospitalares. A Operação Dose Dupla foi uma força-tarefa do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Participaram da Operação 29 servidores da Secretaria de Estado da Fazenda, dois promotores de justiça e 15 policiais civis. A estimativa é que a fraude tenha gerado um prejuízo aos cofres públicos superior a 20 milhões de reais, somente nos últimos dois anos. Nós tentamos obter contato com as empresas acusadas nessa fraude, mas até o fechamento dessa reportagem, nenhuma delas quis se pronunciar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.